Então, Data Science, né, o que que Data Science tem de diferente? Por que que eu tô fazendo tanta marketing ou tanta propaganda aqui com vocês num negócio que a gente vai estudar nessa disciplina, tá certo? Por que que dar atenção aos dados é alguma coisa diferente e o que que banco de dados tem a ver com isso, tá certo? Bom, eu vou começar mostrando um contexto que também inspira o que vocês vão trabalhar na disciplina de vocês ou no trabalho de vocês, prático, que é esse trabalho, o quarto paradigma, né é um termo usado que é muito interessante e ao que que remete esse termo quarto paradigma? Então, o quarto paradigma, ele é um termo que remete à ideia do seguinte é um pouco pensando a evolução da ciência, né e aí ele fala assim, o primeiro paradigma, os ditos cientistas, né, que eram mais filósofos até, né eles descreviam o mundo, então eles tentavam classificar as coisas do mundo e descreviam o mundo, né no segundo paradigma, você passa a ter mais a ideia de que você pode formular certas coisas e validar essas formulações experimentalmente, como na física então você tem Galileu lá, que vai falar, né vai testar um corpo caindo lá da torre de Pisa e assim por diante o terceiro paradigma, ele surge quando você começa a ver que as máquinas, elas são robustas elas são, tem um poder de pensamento tal, que algumas coisas você consegue usar simulação por exemplo, eu quero fazer previsão de tempo, né então eu vou simular ali, eu vou modelar as forças, como a pressão do ar, não sei o que, não sei o que e eu vou usar um computador pra, a partir desse modelo, me ajudar a fazer uma previsão então a ciência, ela começa a usar simulação, começa a usar modelos matemáticos, preditivos e assim por diante e o quarto paradigma é uma espécie de reunião de tudo isso da seguinte maneira, a gente hoje tem nas máquinas um volume gigantesco de dados e a partir desse volume gigantesco de dados e da capacidade computacional que a gente tem a gente consegue só a partir disso começar a fazer descobertas então vocês imaginam que, por exemplo eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, que o cara começou a dizer o seguinte é possível que a gente tenha, hoje disponível nas máquinas informações suficientes pra descobrir a cura da AIDS o problema agora não é mais ter informações, o problema é como eu processo essas informações pra encontrar o que eu tô procurando porque o volume é gigantesco então esse passou a ser um problema da ciência moderna e se vocês prestarem atenção no cenário, nunca as outras áreas precisaram tanto da computação como hoje é praticamente, é impraticável fazer ciência hoje sem você ter suporte de gente na computação pra trabalhar com o volume gigantesco de dados em todas as áreas é difícil você citar uma área hoje que você não vai trabalhar com isso mas a gente tá falando de ciência, mas a gente pode falar de outras áreas recomendação ou qualquer outra área é improvável que você vai descobrir alguma coisa nova que esteja surgindo e que o cara não vai ter que processar um grande volume de dados então isso virou e aí a gente passa a ter coisas como mineração de dados e descoberta de conhecimento e isso passa a ser uma coisa interessante o que é mineração de dados e descoberta de conhecimento? então, por exemplo tem um artigo, e esse artigo é até antigo 2004, né? que ele, 15 anos já atrás ele fala assim como o Walmart sabe sobre os hábitos dos seus consumidores e isso é uma coisa muito interessante por quê? porque, gente assim eu não sei se os supermercados aqui de Campinas fazem isso em alguns deles eu duvido tá certo? mas assim é é muito importante que você incessantemente fique usando modelos pra prever o que você vai botar naquele bando de prateleira tá certo? certo? e eu digo que eu não sei se eles usam porque tem supermercado aqui tinha um que eu não lembro qual era que toda vez que você ia pro caixa e pagava ele perguntava pra você teve alguma coisa que você tava procurando que você não encontrou? então, ou eu sou um cara muito estranho e só eu procuro ou os caras não estavam usando esse dado pra nada porque sempre falavam ah, faltou não sei o que e aí eu voltava outro dia e não tinha um negócio e eu não tinha ou só sou eu ou os caras não estão usando esse dado mas o que que o Walmart começou a fazer ele diz assim olha uma das coisas que a gente quer fazer é a gente quer predizer o que vai acontecer ao invés de esperar acontecer certo? por exemplo aí no artigo ela mostra casos mais esdrúxulos que são engraçados de entender assim do que coisas mais triviais eles usam isso pra muitas coisas mas por exemplo ela fala assim a gente não sabia no passado e isso eles descobriram analisando o dado tá certo? que as vendas de uma uma tortinha lá de morango chá pop tart de morango cresce sete vezes mais tá certo? as suas as suas vendas toda vez que um é furacão é anunciado toda vez que anunciou vai ter um furacão não sei o que cresce mas por que? as vezes você não sabe nem explicar mas você faz isso analisando dados você vê essa correlação aí se anunciaram um furacão então se preparar pra vender toca de morango tá é e antes não a seria depois do furacão? é antes né e o o priory.can e eu acho que aí seria logo antes do furacão o o o o top de vendas né cerveja bom, isso dá pra explicar não chega uma hora que não dá pra fazer mais nada compounded ceremonies sentar em casa tipo vai levar a minha carne que que você vai fazer né você não vai ficar lá de fora tentando segurar e tal bom é eu recomendo que vocês assistam esse filme chamado Moneyball, vale muito a pena, certo? Muito a pena. Esse filme mostra, ele é baseado em fatos reais, ele mostra a história do primeiro cara que ele era técnico de time de futebol americano e ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu, na época, eles tinham um conselho de consultores que eram pessoas experientes para decidir compras e vendas de jogadores, que eles fazem isso o tempo todo, né? E a tradição do time era sempre você fazia consulta a esses caras, eles conheciam muito, eles analisavam as tendências e falavam para você, ó, compra não sei quem e tal. E esse cara resolveu trocar essa galera toda, ele foi muito corajoso, por um cara que era, que fez economia, eu acho que em Harvard, alguma coisa assim, e ele resolveu usar um modelo de análise de dados que o cara propôs para decidir que jogadores compras e que jogadores compras. Então eles fizeram análise de dados, né? Para poder tomar decisão. E na época ele foi criticado, isso não vai dar certo, por quê? E foi um sucesso estrondoso. A partir desse momento, os times começaram a, né? Eu sempre tenho que trazer a dolorosa lembrança da Alemanha, então saiu um artigo, a Alemanha, o SAP, eu não sei se vocês sabem o que é o SAP, vocês sabem o que é o SAP, não? Então o SAP é uma empresa que desenvolve sistemas que a gente chama de ERP, que seria Enterprise Resource Planning, que a ideia básica é todos os sistemas internos de gestão de uma empresa, controle de estoque, contos a pagar e receber, contabilidade, eles operam de forma integrada num grande sistema, e a SAP é uma líder mundial nisso, e ela é alemã, né? E ela deu suporte a desenvolver, a preparar os jogadores da seleção alemã, né? Da fatídica Copa do Mundo, que eu não preciso lembrar, né? E aí no ativo eles mostram como eles utilizaram algoritmos e análises de jogadas e coisas para dar suporte às decisões do time, tá? Isso é tão verdade que hoje em dia é muito comum você ver que os caras estão contratando o que a gente chama de cientista de dados, o seu recorrente, tá certo? Nos times. Então os times hoje tem que ter um cara que vai ser o cientista de dados e vai dar suporte para eles, tá certo? Vocês imaginem se o time faz isso, imagine hospitais, imagine instituições, imagine o quanto existe uma crescente tendência, né? Outro filme que eu recomendo que vocês assistam é A Crise é Nosso Negócio, tá certo? Esse filme é impressionante, ele tem duas edições, mas eu recomendo que vocês assistam o documentário de 2012, porque depois foi feito um filme mesmo, com o Sandra Bullock, que eu acho que tem alguma coisa mais, aí eles botaram um componente meio ficcional no meio. Mas o documentário é documentário mesmo, não é filme, tá certo? E é muito legal esse filme porque eles mostram que em 2002 teve a disputa presidencial entre esse Gonzalo Sanches Lozada, que era um cara desconhecido e que tinha pouca chance de ganhar, e o Evo Morales, que todo mundo já ouviu falar, né? E vocês, e aí o Gonzalo contratou uma empresa, essa companhia que tá aí embaixo, que era uma empresa que era especializada em analisar dados e fazer recomendações de como você conduzir sua campanha. Era um norte-americano e eu não sei como essa empresa permitiu que uma outra, um grupo de cinegrafistas documentasse tudo. E aí eles mostram como esse cara, o Gonzalo Sanches, ele ganhou as eleições e como eles foram mudando o jogo, basicamente analisando dados e dizendo pro cara, se veste assim, fala isso, muda aquilo, aparece desse jeito, bota uma criança no colo, faz isso aqui. Então, basicamente analisando dados, é impressionante, eu recomendo que vocês vejam. Então, note aqui, essa área de trabalhar com dados, ela tá ficando cada vez mais importante, né? E tem uma área, por exemplo, que a gente chama mineração na web, que vocês vão fazer um pouco isso, né? onde você tem que extrair informação, vocês têm que minerar, buscar coisas, tentar fazer conexões, isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui, que é o matching, resolver entidades e trabalhar com o que a gente chama de deep web. Esse termo deep web não é o deep web que vocês estão, que muita gente tá acostumado, que é aquela web, é porque aquela web não, não lícita, né? Ilícita, né? Não, é que esse termo também é usado na área de bancos de dados pra um outro contexto, que é você saber como as estruturas de dados são representadas por trás do que você acessa na web. Então, outro lugar que exige da gente um monte de coisa é a parte de redes sociais, e os dados sobre a gente, né? Então, dá uma olhada nisso, porque quando eu vi esses artigos, cara, eu falei assim, o mundo tá perdido, certo? Mas na verdade é assim, é muito importante isso pra vocês verem o seguinte, como nós na área de análise de dados, a lista passou já pela sala? Sim, já. Já? Tá. Todo mundo assinou? Certo. Ah, lá no fundo, ó. Então, isso que eu vou falar pra vocês, ele remete não só a uma questão de a gente tem um grande poder nas mãos, quando a gente trabalha na área de ciências de dados, mas também tem uma enorme responsabilidade, tá? E isso remete a questões éticas, certo? Que estão em debate, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E eu acho que isso é muito importante nessa área. Porque, assim, a gente tá vendo e tá um debate muito forte agora, eu devia ter trazido coisas sobre isso, porque é interessante, sobre como, por exemplo, análises de dados e outras coisas desse tipo são usadas também pra direcionar a opinião pública pra questões políticas, pra decisões. Então, tem um TED Talk, que é muito interessante, que a palestrante fala sobre como foi usar, como ela entende que dados foram usados pra convencer os ingleses a decidir pela separação da comunidade Eurofremia, né? Então, é muito interessante o que ela vai falando em termos de análise de dados. E, no caso dela, ela tá falando como é que os dados são analisados e são usados pra manipular pessoas, certo? E aí entra a questão da étnice. Então, eu vou mostrar alguns artigos e algumas coisas que são muito interessantes que mostram sobre análise de dados do Facebook. Por exemplo, essas são as cinco cidades dos Estados Unidos com maior percentual de pessoas solteiras, certo? Tudo bem? E essas são as cinco cidades dos Estados Unidos com maior probabilidade de formar relacionamentos duradouros, certo? Então, aqui vocês estão vendo um gráfico, certo? que mostra uma taxa, não é, de, assim, mostra um gráfico de distribuição, não é, de número de pessoas entre a taxa de pessoas solteiras, tá certo? E a taxa para formar um relacionamento duradouro, não é isso? Então, você percebe que quanto mais a cidade tem pessoas solteiras, tá certo? Menos, né, vocês estão vendo ali uma tendência, né, ela tem para formar um relacionamento duradouro, tá? E eu começo a, eu consigo fazer essa análise olhando grandes volumes de dados, não é? E na hora que eu começo a olhar estatisticamente as pessoas, eu também começo a entender como as pessoas se comportam socialmente, né, em grandes volumes. Então, isso está mudando muito as ciências sociais, tá certo? Porque, assim, quando você começa, tem um curso de estatística que eu tomei uma vez, que eu achei sensacional, tá certo? E que eu acho que foi num curso chamado Joy of Math, que é a alegria da matemática, que aí ele fala um episódio sobre estatística e ele fala o seguinte, se eu pegar uma pessoa, se eu pegar algum de vocês aqui na sala, é quase impossível eu prever se essa pessoa vai ter um relacionamento duradouro ou não, é quase impossível. Então, é quase como dizer o seguinte, se eu jogar uma moeda, vai caicar ou coroa? Eu não consigo saber como você teve, tá certo? Então, os eventos, eles são difíceis de prever na unidade, mas são possíveis de prever na média. Então, quando você tem um grande volume, você consegue fazer previsões, tá certo? Então, eu não consigo saber se vai cair na cara da coroa se eu jogar uma, mas se eu jogar 10 mil vezes, eu consigo saber que na média, metade vai ser cara. Com uma boa, se eu estou considerando uma moeda que não está modificada, etc. Então, e na medida que você aprende isso, você começa a aprender que você consegue prever o comportamento das pessoas olhando grandes volumes de dados. E hoje, mais do que nunca, a gente tem grandes volumes de dados, certo? Agora, o que eu mais gosto, certo? É desse gráfico. Esse gráfico, para mim, é o mais sensacional de todos, tá certo? Esses são vocês, galera! Então, é o seguinte, ó. Isso é também impundado no Facebook, e aí, pessoas que declararam no Facebook que estão em um relacionamento, certo? Então, isso é o número de posts antes da pessoa entrar num relacionamento. E o que acontece com os posts da pessoa depois que ela entra no relacionamento, certo? Estão vendo? Não sou eu que estou dizendo, mas são dados estatísticos, tá certo? É para vocês verem o que acontece aí, tá? Mas, tem o lado positivo, tá certo? O lado positivo, são emoções positivas, nível de emoções positivas de uma pessoa antes de entrar num relacionamento e depois que entra num relacionamento. Você bota menos posts, mas se torna uma pessoa mais positiva, tá certo? Então, gente, não é tão ruim assim, tá? Então, notem que, será que eu consigo usar esses dados para tomar decisões no Facebook ou influenciar pessoas, não é? Vocês viram aquele escândalo da Cambridge Analytics, né? Dá para fazer isso? Isso é conto de fadas ou é real? O que é que vocês viram? É real, né? Eu vou mostrar um experimento científico, tá certo? Que começa a entrar nas fronteiras do que a gente discute se é ético ou não fazer. Tá certo? Que foi feito no Facebook e foi publicado. É um artigo científico, esse aqui. Tá certo? Bom, isso aqui que eu mostrei é um artigo chamado Deformation of Laws, tá? Mas eu vou mostrar um outro agora que muita gente questionou, inclusive eu, se eticamente eles poderiam fazer isso, tá certo? Esse experimento foi feito por um grupo do próprio Facebook em conjunto com a Universidade de Cornell, tá? O que é que eles fizeram? Eles testaram se é possível fazer um contágio emocional massivo no Facebook, tá certo? O que é que eles queriam experimentar? Será que eu consigo, manipulando os posts que uma pessoa visualiza, modificar o emotivo dessa pessoa? O que é que quer dizer isso? Então, eles pegaram um grupo de controle e pegaram um grupo que eles fizeram experimento. E no caso do Facebook, um milhão é nada, né? Pegar ali um milhão, vamos fazer ali com um milhão, né? Então, o que que eles fizeram? Para o grupo experimental, eles filtraram os posts e tenderam a colocar mais posts negativos, certo? Então, isso pode ser feito com uma técnica moderna chamada análise de emoções. Então, a máquina consegue hoje, automaticamente, determinar com uma certa precisão a emoção de um certo post, pelo texto, se é positivo, se é negativo, ela consegue. Isso é muito importante para várias aplicações, como por exemplo, as grandes indústrias usam isso para saber a opinião dos consumidores sobre um certo produto, tá certo? Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo e disseram assim, ah, tá bom, vamos dar para esses caras, vamos filtrar nesses caras mais posts negativos, certo? Aí pegaram um outro grupo e disseram assim, vamos filtrar para esses caras mais posts positivos, tá certo? E aí, o que que eles perceberam, tá? Eles perceberam que as pessoas que receberam maior número de posts negativos, tenderam a postar mais coisas negativas. As pessoas que receberam mais posts positivos, tenderam a postar mais coisas positivas. Então, o que eles mostraram nesse experimento é que eles foram capazes de manipular o que as pessoas postam baseado na filtragem de posts. Então, vocês estão vendo a pequena amostra do que foi publicado no artigo científico. Porque a gente sabe, tem um mundo de coisas que não está publicado cientificamente que está sendo feito por aí afora, tá certo? E é claro que aí entra uma questão de ética. Mas é claro que a gente pode usar isso para coisas positivas, concorda? Quer dizer, a gente não precisa usar isso para ficar manipulando as pessoas. A gente pode usar isso, quer dizer, com outros aspectos que sejam positivos, como recomendar coisas, como fazer coisas assim, né? Então, por exemplo, uma área que é bem interessante, que você pode fazer coisas positivas, é a área de saúde, que é o tema do nosso trabalho, tá certo? Então, por exemplo, tem trabalhos muito interessantes que mostram como você pode minerar dados para melhorar coisas na área de medicina, certo? Então, ele mostra como, por exemplo, ele fala aqui, olha, a gente tem milhões de dados disponíveis por aí, não só de conhecimento, mas de pessoas que tomaram medicamentos, que tiveram efeitos colaterais, que compartilham informações sobre coisas, que falam, estão se sentindo assim. Então, a gente tem um milhão disso. Como é que a gente pode minerar isso para melhorar a medicina? Então, tem muitos trabalhos interessantes que mostram, por exemplo, por exemplo, se você conhecesse, se você olhar essa palestra do A Patient, que é o Dave Brokamp, ele mostra um relato muito interessante, que ele estava com um câncer, que apareceu em lugares diferentes do corpo dele. E aí, chegou no ponto que o médico chegou para ele e falou assim, é, meu amigo, agora é aquela coisa, né? Vai para casa, toma um vinho, curte aí com a sua esposa, porque não tem mais nada para fazer. Já deu a sentença de morte. E esse cara, ele entrou numa rede, é uma rede especial, uma rede social específica, que são pessoas que estão fazendo algum tratamento de doenças, e essas pessoas trocam entre elas informações sobre isso, o que elas estão tomando, se elas estão tendo bons resultados, e ele encontrou uma pessoa que tinha exatamente os mesmos sintomas que ele. O câncer aparecia exatamente nos mesmos lugares. E aí, essa pessoa estava relatando que o médico dela aplicou um tratamento X lá e que estava tendo um resultado. E aí, ele levou esse tratamento para o médico dele e ele descobriu, e deu certo. Funcionou. E aí, tem toda essa palestra mostrando a importância, mostrando como esse sistema funciona, como certas empresas farmacêuticas, etc., fazem contratos com esse site para receber informações estatísticas sobre eficácia dos medicamentos deles, para eles saberem se realmente que eles pensam que funciona, funciona. inclusive órgãos de controle, essas coisas. Então, isso é análise de dados massiva. Tem essa outra palestra muito interessante, desse cara, que ele fez uma análise massiva de pares de medicamentos para descobrir, eu acho que na aula que eu mostrei, essa parte eu acho que eu mostrei na aula inicial, medicamentos que tomados juntos teriam, poderiam causar efeitos colaterais sérios. Tem o Google Trends, que permite que a gente, por exemplo, esse eu mostrei? Não, né? Não mostrei o Google Trends. Bom, aí eu vou fazer uma questão para vocês, para vocês me dizerem. O que é o Google Trends? Quem já entrou no Google Trends? Uma pessoa, só duas? Nossa. Então, o Google Trends é um site aberto, na Google, que você bota um conjunto de palavras-chave, e ele te mostra o gráfico de busca daquela palavra ao longo do tempo. Então, obviamente, o que algumas pessoas pensaram? Ah, vamos pensar sobre Google Trends para influência. Lembra da famosa H1N1? Então, e fazendo um estudo sobre isso, teve uma galera, aqui é Dengue, no Google Trends, ele mostra, na verdade, o quê? Qual foi a taxa de procura de palavras relacionadas aos sintomas da Dengue no mundo? Aqui é da influência. E aí, teve uma galera que fez o seguinte estudo. Eu quero comparar o gráfico de tendência de busca de sintomas da influência com dados que vêm da Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Então, esses dados que vêm da Organização Mundial de Saúde, eles são computados de uma forma muito precisa. Cada país tem um protocolo, para registrar casos atestados de influência, mandar esses dados para a Organização Mundial de Saúde, e ela vai computando o progresso da doença no mundo. E aí, eles fizeram um match entre os dados do que eles chamam ali de Ilinet, que são esses dados obtidos, da difusão da... Eu não sei nem se é a Organização Mundial de Saúde, mas deve estar ligada a ela. Mas é essa Ilinet. Então, eles mostram o crescimento dessa doença, em 2009. E aí, eles pegaram o gráfico do Google Trends, o Google Flow Trends, que é o GFP, e eles fizeram um ajuste ali, e aquela segunda curva pontilhada é a curva ajustada que você vê que ela se encaixa muito bem na curva oficial. A minha pergunta é se você encontrou a mesma coisa que ele já encontrado, qual seria a vantagem de vocês analisar os dados do Google Flow? Você pode prever o futuro, mas com o outro você também pode, porque você tem os mesmos dados, né? O que mais? O que vocês acham? Por que é vantagem mandar o dado para o Google Flow Flow? Ah! é mais acessível? Sim, isso pode ser, mas tem uma coisa que é mais importante ainda. É o tempo real. É o tempo real. Porque, observem o seguinte, nesse progresso da doença, olha a subida daquela curva, ali depois de 2 de agosto de 2009, está vendo? como subiu? Alguns dias fazem uma diferença gigantesca para a tomada de decisão, porque a doença está crescendo exponencialmente, está certo? E, obter esses dados na forma da ilinete leva muito tempo, porque você vai ter que verificar, vai ter que fazer o exame, vai ter que testar, vai ter que verificar. Se eu estou mostrando que o gráfico do Google Flow Flow tem, se aproxima a esse gráfico, significa que eu consigo estimar em tempo real. crescimento e tomar decisões. E aí, eles mostram como eles conseguem fazer esse monitoramento, tomar decisões baseadas em dados. isso deu origem a vários trabalhos que a gente chama de observatórios da web. Esses observatórios da web, eles coletam dados, no caso, por exemplo, desse web, que é um centro de pesquisas, ele coleta dados do Twitter, por exemplo, está certo? e segue a mesma ideia do Google Flow Trends. Ele pega do Twitter porque o Twitter é aberto, tem uma API que você consegue monitorar o dado. E aí, ele mostra, ele criou os chamados observatórios, ele mostra em tempo real, por exemplo, a DEMB, Brasileirão, eleições, aí você consegue, isso foi na época da eleição da Dilma, não sei se teve na do Bolsonaro agora recente, mas eles mostram em tempo real, o uso de palavras, etc., e como esse gráfico se desenvolve ao longo do tempo. Está certo? Bom, usar dados para recomendação é uma coisa, é uma das áreas mais promissoras e mais interessantes que a gente tem. Um dos softwares que mais me impressiona é o Pintlet. Não sei se vocês já usaram ele, porque tem gente que pode falar de Facebook, que pode falar de YouTube, mas eu vou ser francisco e inseto com vocês, assim, ou eu sou muito estranho, ou esses sistemas ainda não acertaram muito bem. O YouTube agora, depois de muito tempo, ele está melhorando lá os acertos dele, assim, tem umas coisas que ele não me mostra ali, que ele até acerta, assim, e o Facebook está muito ruim de acertar as coisas, mas o Pinterest é impressionante. Eu nunca uso esse software, você vai lá criando os seus álbumzinhos, colecionando imagens que você gosta e ele recomenda novas imagens para você. Cara, é muito impressionante como esse negócio funciona bem. Ele só errou uma vez, recentemente, que ele começou a me recomendar umas imagens de sapo, porque eu não sei de onde eu tiro. Eu não sei, começou a aparecer sapo, assim, estátua de sapo, não sei o que. Quem acha que eu quero sapo? Tem umas horas que o algoritmo erra por alguma razão, mas, fora esse exemplo, assim, na maior, grande maioria dos casos, ele sempre acertou muito, tá certo? Como é que ele faz isso? Uma análise massiva, não é? De pessoas, perfis, aquilo que a gente viu lá no começo, filtragem colaborativa, mas também, análise do próprio conteúdo da imagem, de como a imagem é feita, das cores que são usadas, da distribuição. Então, eu percebo que ele traz imagens parecidas, às vezes. Então, isso é muito interessante, né? Tem uma área que eu acho que eu mostrei na aula passada, que é o LinkedIn Data, né? Que é a ideia de que você consegue pegar, por exemplo, você pega as datas da Wikipedia e transforma num grafo. Eu estou passando mais rápido do que eu acho que eu mostrei isso na primeira aula. Eu mostrei, não sei? Ou não? Então, você pode imaginar que como se cada página da Wikipedia fosse um nó e você consegue interligar isso baseado na análise dos links. E aí você começa a fazer um grafo de conhecimento, vamos chamar assim, que passa a ter um mundaréu de dados. Só que esses dados, eles não estão lá aleatoriamente dispostos. Eles estão organizados e a gente vai estudar um pouco sobre isso quando a gente falar de análise de dados em rede, para que você consiga navegar por esses dados e interpretar esses dados. E aí começou a surgir uma tendência que é, olha, a gente tem essas bases e a gente consegue interligar essas bases. Está certo? Como é que eu faço, então? Por exemplo, surgiu a DBPID, mas surgiram outras bases, e essas outras bases passaram a se interligar entre elas. O que passou a ser possível é conectar os dados dessas bases. Por exemplo, o Geonames, ele tem dados das regiões do mundo e se liga a esses dados dessas regiões com os dados da DBPID e assim por diante. Em 2007, cada nó desses é uma base gigante de dados, tá? Ela está desse tamanho. 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, e isso aqui é março de 2019. Então, cada nó desse é uma base e elas estão interligadas de uma forma, você imagina o tanto de conhecimento que a gente tem disponível. Tem sistemas, inclusive sistemas inteligentes como Watson, que hoje estão explorando esse tipo de coisa nos dados. Então, por exemplo, um Watson, ele tem um programa que você dá um texto dele em linguagem natural, ele reconhece as entidades nesse texto e ele conecta isso com termos que estão, por exemplo, na DBPID. Ou você pode conectar com termos que estão em uma outra dessas bases. E aí, aquelas entidades passam a ser reconhecidas e você consegue interpretar, fazer a máquina interpretar elas. Então, esse tipo de coisa, né? Então, você tem 1.239 conjuntos de dados, não são dados. Então, você tem aí trilhões de dados disponíveis com 16.147 links entre as bases. Entre os dados é um negócio... Então, isso surge uma área que a gente vai estudar um pouco aqui, que é os dados na forma de rede. E aí surge uma... Fala-se em network science. Network science não tem a ver com rede de computadores no sentido de infraestrutura, conectar computadores em rede. Network science tem a ver com você fazer análise desses dados na forma de rede. Então, a internet é uma rede, mas depois você consegue descobrir que redes sociais são redes, tá certo? Redes de transporte aéreo, cadeia alimentar, são vários tipos de rede, personagens de um livro, Game of Thrones, como os personagens se relacionam. Então, você começa a pegar e começa a dizer assim, tem muitos dados que se comportam na forma de uma rede. E eu consigo desenvolver estratégias específicas para analisar esses dados e inferir coisas. Por exemplo, esse é um trabalho que uma aluna minha fez e a gente estava estudando cadeia alimentar de peixes, baseado em dados extraídos de uma imagem famosa chamada Fish Bay. Para descobrir em uma cadeia alimentar um cara que seja muito importante, ou seja, um tipo de peixe que se morrer, se for extinto, vai causar um estrago imenso na cadeia alimentar. E para analisar isso, você tem que fazer uma análise de rede que não é trivial. E a gente vai tratar um pouco. Contágio de tuberculose, proteínas, como as proteínas se relacionam. Então, eu mostrei para vocês um resumo de uma porção de problemas modernos, de questões modernas que foram levantadas a partir da ciência dos dados, certo? E aí surge uma função que tem sido muito valorizada que é a função do cientista de dados, que é o cara que vai começar a atuar nisso. Esse cara, ele tem que ter conhecimento na parte de computação que tem. E eu diria que principalmente nessa área que a gente está trabalhando de dados, bancos de dados, engenharia de dados, esse cara tem que ter conhecimento dessa área, tá certo? Mas não é só isso. Esse cara que é o cientista de dados vai ter que ter uma expertise em matemática. Então, tem muita coisa que vai envolver estatística. Essa parte a gente não vai na disciplina estudar, mas vocês vão ter oportunidade de explorar isso no trabalho se vocês quiserem. E também tem que entender da estratégia das empresas. Então, basicamente, por exemplo, esse gráfico tenta mostrar a parte de computação misturada com a parte de matemática e estatística envolve muito de machine learning também. E é uma área importante. O que ele chama de substantive expertise é conhecer o domínio do cara que você está trabalhando. E tem o conhecimento de matemática e estatística que é muito importante. então aqui tem alguns que têm tentado fazer o perfil do que esses profissionais precisam saber de matemática, estatística, programação, banco de dados. E aí vocês vão ver que tem muitas habilidades que a gente vai olhar aqui no SQL, aprender a trabalhar com banco de dados paralelo, processamento paralelo. tem muitas habilidades necessárias a parte de domínio e a parte de conhecimento. E, bom, eu devia ter atualizado isso, isso está em 2015, mas a parte de análise estatística e mineração de dados que tem vários termos que se dá para essa parte de análise de dados tem sido um dos top na procura das empresas, tá certo? E tem sido olha lá de novo e tem sido um dos maiores salários oferecidos. Então, para quem está pensando na carreira tem sido muito bem pago. Por exemplo, eu assisti recentemente uma palestra de um cientista de dados do Itaú e ele relatou como lá dentro do Itaú, por exemplo, eles têm um time grande de cientistas de dados. Então, isso já virou dentro das organizações uma área mesmo. Essa galera aqui é a galera que trabalha com ciência nos dados. Tá certo? Então, você vai ver isso em várias áreas, né? As pessoas procurando, né? Essa seria uma piadinha final. Bom, então, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá certo? É... tchau. Tchau.